Olha só, olha aqui, olha aqui mãe Ai gente, olha isso, bela, olha isso aqui Olha, olha Olha que coisa mais linda Olha, vem assim Bela Oi Tudo bem, como é que vocês estão? Já vou, eu não reconheci porque eu não sei se passando Eu falei que a gente conhecia desse tipo Vamos ver o carrinho Mãe, mas não é muito cedo, não? De carrinho Ela quer ver Olha aqui, ó Já tá vendo o carrinho, já Ó, Bela, olha essa bolsinha aqui Olha que lindo Ai, mas essa aqui é muito fofa Qual que você vai dar pra nós? Qual que você vai dar pra nós? Carrinho? É É o mais barato, né, Pia? É E aí, beleza? Vou chorar um aí Bom, você que gosta Chora, chora Ele chora mesmo